Música Fez grandes campanhas, salvou, fez um grande trabalho no Linense esse ano, na Tombense Nós enfrentamos uma equipe muito bem organizada, uma equipe aguerrida E pelos trabalhos anteriores, você e ele tem o que a gente chama no futebol de agenda Uma coisa muito importante, ele tem bastante opções para cada posição Enganam-se aqueles que pensam que o Moacir é uma solução caseira Que o Botafogo está com uma financeira por isso que contratou Não é verdade, o Moacir, ele não é nem mais barato, nem mais caro do que os treinadores do porte Das campanhas que ele fez É claro que contou na análise dele, o fato dele ser daqui de Ribeirão Preto E isso tem um peso, para quem trabalhou em Tombos Estar em casa em Ribeirão Preto deve ter pesado um pouquinho E o Moacir, ele conversamos, o que menos nós conversamos foi sobre remuneração O cara muito aberto, ele fez uma proposta, o Botafogo aceitou a proposta dele O Moacir virá junto com o auxiliar dele E o restante da comissão técnica permanece os membros aqui do Botafogo A nossa equipe já Então, aproveitar neste momento para desejar ao Moacir boa sorte Que tenha uma excelente campanha no Botafogo E a gente sabe da capacidade dele Bom, boa tarde a todos É com muita satisfação Que a gente, né, finalmente Está aqui falando como técnico do Botafogo Todos sabem da minha história Que começou aqui em Ribeirão Preto Mas que já vem aí ao longo dos anos, né Se estendendo por Brasil afora E isso tendo como alvo também os campeonatos estaduais A Série B do Brasileiro Agora a Série C A gente resolveu fazer o projeto E tive como adversário o Botafogo Mas como o presidente frisou Sempre houve um fundo de vontade De ambas as partes Tanto que eu já fui convidado outras vezes Mas não deu certo E já tivemos também vontade anteriormente E as coisas não aconteceram Dessa feita Foi uma coisa bem objetiva E numa reunião bem proveitosa As partes se juntam E eu espero, né Continuar com a mesma toada Aquilo que a gente desenvolveu no Linense Que foi um campeonato de segurança Um campeonato pautado no objetivo mesmo Um campeonato pra mim histórico Onde caíram Caíram seis clubes A gente não passou em nenhum momento Na zona do rebaixamento Isso pra gente foi um motivo de muita satisfação E de um trabalho sendo evidenciado E esse ano também Eu digo que a gente vai disputar outro campeonato Também com outra característica histórica Porque teremos apenas 12 datas É um campeonato muito curto Muito perigoso Como é o campeonato mineiro, né Que a gente já disputou muito São 11 datas Então é um campeonato muito perigoso Que você tem que ter Muita, assim Uma fluência muito boa No seu início e no meio do mesmo Pra que você depois não seja Assolado no final Por um resultado que não desejava Mas a gente tá muito entusiasmado Tá bastante motivado Eu acho que o princípio básico da vida É querer Quando você quer Eu queria trabalhar no Botafogo E o pessoal queria me dar essa oportunidade Agora é procurar fazer aí Tudo da melhor forma possível Com bastante direcionamento Com bastante profissionalismo E acima de tudo, né Com uma dedicação extra Que a gente vai ter aí Com certeza na condução do trabalho Boa tarde, Moacir O que dá pra falar já Sobre a disputa do Campeonato Paulista Até com relação ao atual elenco Do Botafogo Dos jogadores que disputaram a Série C Você acredita que há necessidade De algumas dispensas Contratações Enfim, o que você já pode falar Sobre a expectativa Montagem do elenco pro Paulistão É, exatamente O primeiro momento foi o acerto Primeiro momento Agora vamos pro segundo momento Que é a avaliação Daquele grupo Que hoje se encontra Alguns tem vínculo Até o próximo ano Mas isso também não significa Que não garante Nada E alguns que não tem vínculo Podem ter seus vínculos renovados Mas acima de tudo Visando o bem do Botafogo E obviamente A gente tem um plano de jogo Existe um modelo Que a gente gosta de adotar Que a gente acredita Que vem dando certo Em outros clubes Certo? Na verdade Quando se fala De esquema tático Se fala de muitas coisas É tudo Um pouco número A gente Todo mundo quer A verdade É atacar e defender Com o máximo de eficiência Né? Agora isso passa Pelos atletas Que você vai ter Que você vai Que ficarão aqui Aqueles que virão É natural Após um projeto Né? Você fazer uma reformulação Eu lembro que o O Linense Foi campeão Da Copa Paulista E a gente Reformulou geral Ficou pouquíssimos Jogadores Para o Paulistão Né? Então obviamente A gente vai olhar tudo Desde Aqueles que Que tem o vínculo Que não tem E aqueles também Né? Da Copa São Paulo Os jovens Atletas Que alguns Que não tiveram oportunidade Então É importante Se frisar isso Se tiver condição Eu falei isso pro presidente Se eu tivesse Assumindo o Botafogo Após aquela Copa Paulista E Copa São Paulo Eu queria Todos os atletas Traria talvez 3, 4 jogadores E faria o Paulistão Só que hoje A gente tem que avaliar O momento Que se encontram Né? Os atletas da base No aspecto De personalidade No aspecto Porque O campeonato É curto É perigoso O atleta tem que ter Personalidade Né? E você saber O momento certo De lançar E não queimar O atleta Né? Mas vamos ter aí Com certeza Muita conversa Muita análise Pela frente Pra que a gente Faça as coisas É... Sempre Com muita coerência Monser Boa sorte Seja bem-vindo Agora ao Botafogo É... A gente conhece Já o seu trabalho Como você já disse Há um bom tempo Né? Como o Gerson disse E no time do Tom Bense Você tinha Alguns jogadores Individualmente Que se destacaram O Botafogo Há um bom tempo Vem tendo dificuldades Quanto a camisa 9 Inclusive Nos dois gols Dos dois jogos Do acesso Não conseguiu fazer Nenhum gol O Botafogo Acabou sentindo dificuldade Nesse quesito E você tem jogadores Lá no Tom Bense Como o caso Daniel Mourinho Jogador que sabe Fazer gols Tem o Jorge Luiz Jogador que vem Te acompanhando Desde o Linense Foi pro Tom Bense Também Como que está Sua cabeça Chegando agora Mas já deve ter Alguma coisa em mente Pra trazer algum Jogador desse tipo Ah, na verdade A gente tem O... O que o presidente Falou, né? A gente tem Uma rodagem Muito grande A nível de Brasil Então E eu É... A questão dos empresários Por exemplo, né? Eu deixo isso aqui Público Porque Eu trabalho com todos E não trabalho com ninguém O jogo Apesar que tiver um bom jogador Ele vai ser Que sirva pro Botafogo Ele vai ser Né? Vai ser Vai haver um diálogo Agora em relação A... Aos atletas do Tom Bense É... Fizeram um grande campeonato comigo Mas A gente tem Um leque De opções, né? Maior Eu falei pra eles Que eu apresentaria É... Pra cada carência nossa Cinco nomes De isso Tendo como alvo Também E a grandeza do Botafogo A gente vai buscar É... Até que esteja na série A Na série B Ah, mas A questão financeira Existem N Situações Existem clubes aí Que a gente tem É... Bom relacionamento O próprio Botafogo Tem uma porta muito aberta Né? Hoje no Palmeiras O Alexandre Mato Que foi um dia Meu diretor É o... É a pessoa No Atlético Milheiro Tem o Maluf Que a gente tem uma grande Né? Um grande apreço E por aí afora Então existe a marca Do Botafogo Que é uma marca forte Existe um trabalho Da gente também Que vem se consolidando E se Criando credibilidade Então eu acredito Que a gente está aqui Fazendo isso Juntando as marcas, né? E em prol De fazer um Como eu falei Fazer um campeonato Paulista seguro Isso não deixa a gente No momento algum Nós vamos deixar de sonhar De no Paulistão Buscar objetivos maiores Mas sempre passando Do mais simples No mais complexo, né? Seria primeiro Fazer aquela pontuação De segurança Para não ter Como no ano passado Teve muito Susto, né? Eu acho que Tem que buscar Fazer um campeonato Sem susto E após isso Você Buscar uma primeira Uma classificação Vindo Você pode Por que não Sonhar com coisas grandes Assim que eu acho Que a coisa funciona E é assim que a gente Vai buscar fazer Boa tarde, Marcina É um prazer Tê-lo conosco Você que já citou aí Esse namoro Já ocorreu várias vezes E nunca houve o casamento E desta feita acabou Chegando aí A um bom termo E você está aí Vestindo a camisa Do Botafogo Pelo fato Pelo fato de você Ser de Ribeirão Preto Pelo fato de você Já ter Iniciado um trabalho Também No Rivaldo Botafogo Você acredita Que a cobrança Será maior Sobre o seu trabalho Aqui em Ribeirão Preto? Eu acredito Que Se eu fosse diretor Eu sempre Contrataria Um treinador Da cidade Porque Exatamente Por causa Dessa cobrança A cobrança Ela é inevitável Na escola Dos seus filhos Eu que sou sócio Do Regatas Você vai Frequentar um clube Que é o Seio aí Dos torcedores Agora É importante dizer isso Que Eu estou muito à vontade Que as pessoas Também A maioria sabe disso Hoje eu sou A minha esposa Ela é Filha De um Botafoguense Que Tem três cadeias cativas Aqui Há cinquenta anos Entendeu E A família Né Noventa e nove por cento É de Botafoguense Também Então isso Vem a agregar Muito né O fato de estar vestindo Essa camisa hoje Eu acho que o meu sogro Deve estar muito Mais do que todos Muito feliz né Por ver Ele como botafoguense Estar vendo o genro hoje Está presente aqui Exatamente João Pedro né Que é primo também Está aí prestigiando a gente Então assim É uma questão Que poucos sabem né Mas hoje O vínculo hoje Com o Botafogo Ele é Ele transcende Algumas coisas Então A responsabilidade Ela é grande Mas a gente está preparado né Eu estou muito escolado aí Como eu falo Quem dirige um náutico Na situação que eu dirigi Um América Mineira Por oito meses A gente chegou lá Na zona do rebaixamento Fomos vice Chegamos na semifinal Depois lideramos Uma série B Com o Vasco da Gama Com o Joivir Depois perdemos 21 pontos E talvez ali Seria o pulo do gato Visando até uma série A Ou seja São muitas situações Já vividas né Que credenciam a gente A estar aqui hoje E que Como eu falei anteriormente Eu acho que qualquer treinador Que pudesse estar sendo apresentado Aqui hoje Ele pudesse ter A mesma vontade que eu Mas mais vontade do que eu De desempenhar um bom trabalho Eu acho difícil Você vem para fechar o trabalho Até o Paulista O Paulista do ano que vem Você já vai pensar No campeonato brasileiro Da série C Você já vai fazer um planejamento Para isso acontecer também Ou é uma decisão Que vai ser tomada posteriormente Tanto pela diretoria Quanto por você também Olha A gente só não fez o contrato De um ano Porque Existe aí né No intervalo Das duas competições Existe uma eleição E Apesar que eu Acredito que se o clube Continuar Saneado E continuar bem dirigido Como está Vai haver aí Um prosseguimento de trabalho E a gente quer ser uma Uma peça Dessa engrenagem aí né Uma peça importante Porque Você tem uma responsabilidade Muito grande De dirigir a equipe Mas eu tenho Tenho tido muita sorte No tocante A isso A trazer atletas Que tenham Comprometimento né São todos esses itens Que a gente olha Agora Agora O campeonato paulista Começa agora Então é você ver realmente O grau de comprometimento Do atleta A qualidade técnica Porque nada supera A qualidade técnica Isso é importante Frisar aqui Mas é importante O grau de comprometimento O dentro de campo O extracampo O vestiário O percentual de gordura Tudo Todo o envoltório São hino e fatores Que envolve aí Uma situação De uma contratação E eu quero Deixar isso bem claro Para os jogadores Que vierem pra cá Aqueles que aqui Ficarem também Pode ter certeza Que a gente Vai trabalhar Trabalhar duro Mas trabalhar Com a parte Da fisiologia Nos amparando O Botafogo Tem bons profissionais O pessoal Me passou isso Eu tenho visto E eu quero Que todos Realmente Tenham a mesma vontade Uma vontade Renovada Com a minha chegada Porque a gente Realmente Eu trabalho bastante Eu sou aquele treinador Que gosta de repetir Que gosta de Estigando Eu acho que o jogo Você ganha Durante a semana Entendeu? Durante a preparação Nada mais Importante Que você preparar Para vencer Quando você está Preparado para vencer A vitória vem Então a gente vai Trabalhar em cima disso Mas Eu acredito Que é uma coisa natural Se o trabalho Transcorrer bem Se as partes Estiverem satisfeitas O prosseguimento De um trabalho Essa questão do contrato É importante Mas é Nada mais importante É do que o dia a dia Do que a satisfação Das pessoas Eu espero poder Satisfazê-los aí Com muita dedicação E principalmente Também com resultado O futebol Às vezes O resultado Ele Ele não mensura O que o trabalho Foi realizado Então é importante Você trabalhar forte Mas é importante Também Você ter o resultado Do seu lado Para que todos Torcedor Treinador Presidente Imprensa Estejam satisfeitos Com aquilo Que está sendo feito Boa tarde Cleber Globesport.com O que te faz acreditar Que estando à frente Do Botafogo A gente é uma imprensa Local E os torcedores Também acabam Tendo um pensamento Um pouco bairrista Mas o que te faz acreditar Que no Botafogo Você tem Uma capacidade maior De chegar mais adiante Do que numa campanha Com o Linense Por exemplo E se no seu No seu contrato Quando você fechou o contrato Já foi falado Por exemplo Qual a folha salarial Que você terá À sua disposição Se por exemplo 300 ou 400 mil mensais Seriam suficientes Para você montar Um bom time E um time competitivo Projetando uma classificação Enfim É importante Ter responsabilidade Com as palavras agora A gente não prometer nada Que a gente não possa cumprir O que foi prometido Até aqui Fazer um campeonato forte Um campeonato de segurança Que isso Pode Como você falou Por fatores financeiros Eu não vou citar valores Que a gente já começou A conversar sobre isso A diretoria tem Essa responsabilidade Sabe que não pode fazer Um time Aquém Das expectativas Então O cenário Também O mercado Todo mundo sabe hoje O que se gasta Num Paulistão O que é que um jogador O que é que um zagueiro Um lateral Um atacante De qualidade Custa Agora você tem Formas De às vezes Equilibrar-se Dentro disso Tendo boas parcerias Tendo E é o que a gente vai buscar Agora o mais importante É ter o jogador Quando o jogador vier O que late dele O valor dele Tem que ser compatível Com a responsabilidade dele Se ele for um jogador Se ele for um jogador Que está vindo Realmente para jogar Para ser titular Vai ser um valor Aí a partir do momento Que você monta uma base Isso é natural De todo mundo Você monta uma base Depois você monta Umas opções Mas eu não estou Eu também Com a minha experiência Também Eu não Eu não assumiria Um compromisso No qual Eu falei Com relação A direção De ter sonhos Agora o Botafogo Estava sonhando Em subir E estava mostrando Isso Na competição Eu quero ter um time Eu quero ter um time Na minha mão Que tenha sonhos Em relação ao Linense Eu falo para você Que a gente Quase que classificou Sim A gente conseguiu Se conseguimos aqui Feitos Como lá De Manhã do Palmeiras De empatar com São Paulo De ter Um mando de campo De fazer um mando de campo Se a gente conseguir isso Vai ser muito importante Tá Mas A gente não vai aqui Prometer nada Além de Trabalhar muito E de fazer uma competição De segurança É isso que a gente quer E eu acho que o torcedor quer E aí sim Se eu perguntar para mim Qual é o maior sonho Do Botafogo No ano que vem É Ser campeão paulista Ou subir para a Série B Ou Né De repente A Série B Pode ser A prioridade Pode ser Isso vai ser traçado A gente ainda nem conversou Nós fizemos uma reunião De duas horas E fechamos um contrato Aí Fechamos de forma relâmpago Porque as partes Queriam muito Estar juntas Agora vamos definindo Essas prioridades As coisas De uma forma Tranquila Boa tarde Bem-vindo ao Botafogo Nos dois últimos trabalhos Que você fez E muito bem fez No Linense Na equipe do Tom Bense Você tinha ao seu lado A figura de um gerente de futebol No Linense Você tinha o Fausto E na Tom Bense Você tinha o Túlio O Túlio Guerreiro Que recentemente Estava no Corinthians Você chega sem A figura desse profissional Aqui no Botafogo O quanto isso Vai trazer um acúmulo De funções Para você Qual é a importância De um profissional Como esse Numa equipe E se você conversou Com a diretoria Seria interessante Trazer uma pessoa Para esse cargo Olha Existem Existem coisas Situações diretivas Eu não tenho dúvida Que para Para filtrar Algumas coisas Para o treinador É sempre importante Aqui no primeiro momento Já me passaram A forma de Funcionamento Se porventura A direção Achar que é necessário A aquisição Desse profissional Eu tenho certeza Que vai ser Uma pessoa também De capacidade De confiança De consenso Da direção Mas Independente disso O campeonato Realmente Ele tem um grau De dificuldade Muito grande De desgaste Muito grande A gente tem que Minimizar isso Por isso que a gente Acertou agora A gente vai fazer Um planejamento Prévio De tudo De datas Desde a representação Dos atletas Para treinar Até a última rodada Até o dia Da final Do Paulistão Como você vai Abreviar isso aí Vai depender De uma série De fatores Eu tive uma relação Fantástica Tanto com o Fausto Como com o Túlio E eu tenho certeza Que a direção Aqui As coisas estão Funcionando O que é diretivo Eu vou procurar Sempre ajudar Mas não posso Interferir Entendeu O que eu não quero Como também Não vou aceitar Interferência Naquilo que eu acredito De futebol Que é Trabalhar duro É formatar uma equipe É organizar uma equipe Para que tenha bons resultados Entendeu Então eu acredito Que a direção Tem ciência Do grupo Que tem aí Trabalhando O pessoal está Eu vi isso Na reunião também Um abnegado As pessoas Que tem uma paixão Grande pelo clube E que querem Fazer o melhor Pelo Botafogo E com certeza A gente vai fazer Um time competitivo Dentro daquilo Que eu acredito Eu acredito Um time Um time rápido Um time que tenha Variações táticas Que tenha variação De marcação Entendeu Vai marcar pressão Vai jogar no contra-ataque Quanto for necessário Ou seja Tudo aquilo que Margeia o futebol A gente vai buscar Estar realizando Da melhor forma Qual o Nolinente Se você Com Espera um pouquinho só Vocês falam sempre Gerente de futebol Gerente de futebol Se vocês me Me darem um nome Melhor do que o João Cebini A gente contrata Só isso O cara que fica 24 horas no clube E que conhece tudo Se vocês arrumarem Um nome Que faça o que ele faça É só falar Que a gente contrata Bom Você fez uma campanha Boa no Linense Evitou o rebaixamento A gente até conversou Com alguns torcedores Na rua Gravaram algumas perguntas Para você Uma torcedora Do Botafogo Perguntou Qual é a receita Para fazer um bom Campeonato Paulista Sem passar perto Olha a receita É você Contratar certo Contratar certo Como a gente está Tentando agora Fazer Como a gente falou Essa reformulação Que é inevitável O Botafogo Poderia ter sido Campeão Da Série C E caso Apresentasse um novo Treinador Haveria uma reformulação É importante Frisar isso Então fazer essa reformulação Com bastante critério O que é o critério De uma formação De um time Não fazer um time Nem muito velho Nem muito novo Nem muito alto Nem muito baixo Nem muito rápido Nem muito lento Ou seja É o equilíbrio O equilíbrio Que existe sempre E que o futebol exige Agora É você fazer um plano de voo Um plano A gente fez um plano de voo lá E por aquilo que pareça A gente cravou Os 20 pontos Que era necessário Para papá E no final A gente atingiu aquela meta Então foi tudo lindo Em relação Isso aqui também A gente vai fazer Como tem menos datas A gente vai fazer um cálculo Com a experiência Que a gente já tem De outros campeonatos Fazer o cálculo De um número Limite de pontos Que te dá tranquilidade E de uma outra Pontuação Que te faz sonhar Então você vai partir Sempre Do mais simples Para o mais complexo E obviamente A gente tem certeza disso Que a torcida Vem junto Com aquilo Que se é apresentado Dentro de campo Se a equipe De repente É uma equipe Que não Você formata Às vezes Uma equipe Que não Que não traz Tanta Euforia E de repente Essa equipe Ela vai lá No Lola Dax Vai lá Para a final Do campeonato paulista E às vezes Você forma Uma equipe Com nomes Com nomes Com jogadores Que agrada Pelo nome Mas a produtividade Não acontece Então Mas a gente vai ter Com certeza A gente vai ter Uma equipe Muito competitiva E se aparecer Algum jogador De renome Que esteja Produzindo Que esteja Na plenitude De sua forma A gente vai contratar O que vai mais Nos interessar É isso Acho que o torcedor Também está querendo Ver um time Guerreiro Um time que briga Do início ao fim Um time que dentro de casa Vai pressionar mais O adversário Entendeu? Vai buscar mais a vitória Dentro de casa A receita que eu acredito Para o futebol É matar em casa E não morrer fora Se você matar em casa E não morrer fora Você vai criando Já um subsídio Para sonhar alto Então a gente vai pensar Dentro dessas situações Fazer um campeonato seguro E agora essa receita Que ela perguntou Eu falo para ela Que é ter felicidade É ter comprometimento E conhecimento Para fazer um time Que derra segurança Moacir Hoje a gente vem acompanhando No futebol É muita lentidão Você disse aí De montar um time rápido Eu gostava de ver Os jogos do Tom Bense Realmente eu acreditava Ser um time bem rápido Principalmente com o Fernandinho Ali na esquerda Fazendo boas jogadas O que faltou para o Tom Bense Se classificar? Faltou apenas uma vitória Fora de casa? Faltou não empatar Com o Guaratinguetá E são situações Que às vezes É uma questão Até da própria Da própria camisa Do próprio futebol Escorregou Realmente numa casca Ali de banana Que não podia Aquele empate Quanto o Guaratinguetá Foram os dois pontos Que faltaram no final Porque Mas a campanha Foi muito boa Foi muito Muito convincente Um percentual De aproveitamento Em casa Acima do normal Mais de 90% Então Se não tem aquele empate Ali Teria classificado Você enfrentou o Botafogo Duas vezes Nessa Série C Inclusive uma vitória E aqui Amargou uma derrota Mas vendeu caro Essa derrota Daquilo que você Analisou Da equipe Que você está assumindo agora A equipe Que já existia O que mais Te chamou a atenção Nesse Botafogo Que pode vir Incorporar O seu projeto Daqui pra frente Eu preciso de falar Sobre isso Sem Tem que ter muito cuidado Para não citar nomes Porque Como a gente falou Nós agora O próximo passo Do nosso projeto Agora É fazer realmente Essa análise final Do grupo Certo E poder Definir Agora Com certeza Tem muitos atletas Que eu vejo Qualidades E que podem Agregar No nosso projeto Mas a gente Tem toda essa situação De contrato De fim de contrato De uns que agradam E de repente É o outro Que tem contrato E que a gente Pensa que pode Render mais Em outra praça Ou seja Tudo isso aí São situações Para a gente Analisar internamente Com calma A gente sabe também Que vai daqui a pouco Fazer um Criar uma grande expectativa A que o Botafogo Está montando Quem está contratando E eu acredito Que a gente vai fazer isso aí Num momento Certo Porque agora O mercado está em ebulição Agora estão acabando Os campeonatos Verdadeiramente Ainda não acabou A Série B Como eu falei com vocês Vai ser um Um alvo Muito grande Para a gente Tá Em relação a isso Por quê? Porque todos os times Que vão montar a Série B Olhem o Paulistão Então esse é um Vai ser um dos alvos Agora Eu acredito sim Que tenha peças aí Que estavam nesse trabalho aí Que vão Que vão agregar E vão ajudar Mas a gente também Como eu falei com você Dentro desse aspecto aí Dentro de um plano De jogo Modelo Eu quero apresentar Para os jogadores Na apresentação deles Já Uma situação tática Que a gente vai usar A gente vai Já começar A automatizar isso O que vai ser Esse plano tático E qual a variação Desse plano Porque Daí a gente vai É Otimizar Otimizar o tempo O tempo vai ser pouco E o campeonato É muito curto É muito perigoso Então nós temos que entrar Realmente Entrar forte A ideia Do Botafogo É entrar Independente da tabela Que ainda está por vir aí É entrar com muita força Para que A partir da metade do mesmo A gente possa Sonhar E não se desesperar Você falou aí Da apresentação do elenco Por enquanto Marcada para o dia 24 Permanece essa data mesmo É o dia que você Pretende dar início A seus trabalhos A sua comissão técnica Hoje o Botafogo Tem o Rogério Spinelli Treinador de goleiros Tem também O João Cebinho Que já trabalha Um bom tempo aí Como o Virgílio Pires Martins Já citou o nome dele Que é um bom Gerente de futebol Excelente como ele disse Você traz mais alguém Além desses profissionais Mantém eles? O Cléber Quem está batendo a mão aí Eu faço a pergunta Já falou isso aí É só A princípio Não, veja bem A gente vai trazer o Altaí O Altaí Coimbra Está comigo há sete anos E é uma pessoa Além de muita capacidade De total confiança Da gente Eu brinquei com a diretoria Que o pessoal Vai gostar mais dele Do que de mim Porque ele é uma pessoa Realmente fantástica Excepcional profissional E em relação A gente vai Iniciar o trabalho E vamos A diretoria Confia nesses profissionais E é importante Para mim Não tirar emprego De ninguém Não chegar Agora A gente vai avaliar E vai querer Como eu falei Abraçar Nós vamos agregar Agora é uma nova família Que está À frente do Botafogo Eu espero Que eu seja Como eu falei É um componente Desse mecanismo Mas um componente Muito importante Eu tenho que fazer O primeiro Primeiro grande desafio Fazer que todos Comprem a minha ideia Internamente Com muitas reuniões Com muitos Com muitos planejamentos E após isso A gente Juntar um grupo Forte de atleta Aí A coisa funciona Mas A direção Confia bastante Nesses profissionais Que aqui estão E não tem por que Eu também Não confiar Mas Foi me dada a liberdade Pelo presidente Porque todo mundo sabe A importância De um De um De um De um voltório E eu tenho certeza Que o pessoal Eu estou de braços Abertos aí Para acolhê-los E se eles Estiverem com o mesmo Pensamento A gente vai fazer Um grande trabalho juntos Valeu Pergunta agora Para o Gersinho Márcio Obrigado pela Coletiva Gersinho A gente sabe que Daqui para frente Na verdade Segunda-feira para frente Cada dia A gente tem uma novidade E a gente sabe que Vocês estão Tratando aí Na diretoria Renovações Possíveis Saídas Enfim Já existe alguma novidade Com relação aos jogadores E a gente Ouviu aqui De bastidores Enfim Que Augusto Ramos Parece que não Permanece Tem alguma Alguma verdade Nesse nome Ou em algum Outro nome Bom Como o Moacir Disse Nós Conversamos Na quarta-feira Que foi Foi feriado Que foi reunido Aqui O Valinho Virgílio Eu Sebinho Nosso vice-presidente De finanças E Agora vamos Continuar o trabalho Esse trabalho Começou Efetivamente Ontem E agora a gente Vai prosseguir O Moacir Está fazendo Algumas análises E nós também Estamos passando As nossas opiniões Então de concreto Não tem nada Ainda Definido Mas a gente acredita Que haja sim Uma renovação Porque É um campeonato Como o Moacir Explicou Diferente É jogador De série B Normalmente A série B Monta com o Paulista O Paulista Tem que montar Com a B E com a A Isso não quer dizer Que pontualmente Jogadores da série C Não possam Não possam Ser contratados Então Assim Mas de concreto Não tem nada Mas que vai ocorrer Isso Vai ocorrer Aí na velocidade Que nós fomos Definindo Essas questões Não tem nada